Capítulo 25 Cartas importantes aos Tessalonicenses Paulo tinha ficado muito contente com a chegada de Silas e Timóteo a Corinto. Eles trouxeram ao apóstolo boas notícias sobre a fé e o amor dos que haviam aceitado o Evangelho em Tessalônica. Esses cristãos haviam permanecido fiéis mesmo em meio às provações e dificuldades. Paulo desejava visitá-los, mas como isso não era possível naquele momento, ele lhe escreveu. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. 1 Tessalonicense, capítulo 3, versos 7 e 8 Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês? Muitas pessoas em Tessalônica tinham abandonado aos ídolos e, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra. Seus corações foram preenchidos com a alegria que vem do Espírito Santo. 1 Tessalonicense, capítulo 1, verso 6 Em sua fidelidade, tornaram-se modelo para todos os crentes que estavam na Macedônia e na Acaia. O apóstolo declarou, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte. O coração dos cristãos de Tessalônica ardia com zelo por seu Salvador. Uma transformação maravilhosa havia ocorrido na vida deles. E as verdades que eles apresentavam conquistaram outros corações para o Senhor. Na primeira carta, Paulo declarou que não havia tentado ganhar conversos entre os tessalonicenses por meio de enganos nem equívocos. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 5 a 8 Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou. Pois quem é nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Onde estão os mortos? Paulo fez o melhor para instruir os cristãos tessalonicenses a respeito da verdadeira condição dos mortos. Ele se referiu aos que morrem como se estivessem em um estado de inconsciência. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 14 Os tessalonicenses haviam se apegado à ideia de que Cristo viria transformar os fiéis que estivessem vivos. Porém, a morte o estava separando de seus entes queridos, um a um, e eles mal ousaram ter esperança de se encontrar com seus queridos em uma vida futura. Quando os cristãos abriram e leram a carta de Paulo, as palavras que revelavam a verdadeira condição dos mortos trouxeram a eles grande alegria e conforto. Aqueles que estivessem vivos quando Cristo viesse, não se encontrariam com seu Senhor antes daqueles que tinham adormecido em Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, antes que os vivos recebam a imortalidade. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Dificilmente poderemos compreender a esperança e alegria que essa certeza trouxe à jovem igreja de Tessalônica. Eles apreciaram a carta que seu pai no Evangelho lhes havia enviado e os corações foram tocados do amor por ele. Paulo já dissera essas coisas anteriormente, mas naquela época eles estavam tentando compreender doutrinas que pareciam novas e estranhas. A carta de Paulo deu aos tessalonicenses uma nova esperança e um amor mais profundo por Jesus que por sua morte havia revelado a vida e a imortalidade. Seus amigos que acreditaram em Jesus seriam ressuscitados e sairiam dos túmulos para viver para sempre no reino de Deus. A mensagem de Paulo dissipou a escuridão que envolvia a sepultura dos mortos. Um novo esplendor coroou a fé cristã. Paulo escreveu Muitos interpretam essa passagem como se Jesus fosse trazer do céu os que dormem, mas Paulo quis dizer que assim como Cristo ressuscitou, Deus também chamará os mortos redimidos de suas sepulturas. Sinais da vinda de Cristo Em Tessalônica, Paulo apresentou de maneira tão completa os sinais dos tempos que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu, que ele não escreveu muito sobre esse assunto. No entanto, ele se referiu aos seus ensinamentos anteriores. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 e 3 Hoje os sinais do fim estão se cumprindo rapidamente. Paulo ensinou que é pecado ser negligente com a relação aos sinais que antecederão a segunda vinda de Cristo. Ele chama os culpados por essa negligência de filhos da escuridão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreendas como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Para os que vivem tão perto do grande dia da vinda de Jesus, as palavras de Paulo são ainda mais importantes. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestido a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 8 a 10 Cristãos atentos fazem tudo o que está ao seu alcance para o avanço do Evangelho. Eles passam por provações severas, mas não permitem que as experiências difíceis tornem amargas suas perspectivas nem destruam sua paz de espírito. Sabem que se suportarem bem as provações, elas os purificarão e os trarão para mais perto de Cristo. Os cristãos em Tessalônica foram importunados por pessoas que apresentavam ideias fanáticas. Algumas estavam vivendo ociosas. Não trabalhavam, mas andavam se intrometendo na vida alheia. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11 Alguns teimosos e precipitados recusavam-se a obedecer a orientação daqueles que tinham autoridade na igreja. Eles reivindicavam o direito de impor suas opiniões publicamente à igreja. Paulo chamou a atenção dos Tessalonicenses para o dever que tinham de mostrar respeito àqueles que haviam sido escolhidos para ocupar cargos de autoridade na igreja. O apóstolo pediu que eles revelassem a piedade prática em sua vida diária, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 2 a 7 Paulo queria que eles crescessem no conhecimento de Jesus Cristo. Uma das evidências mais fortes da verdadeira conversão é o amor a Deus e aos outros. O apóstolo escreveu Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrevê-los, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9 Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 12 e 13 Paulo advertiu os tessalonicenses a não desprezarem o dom da profecia. Não apeguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 a 21 Ele apelou a eles que prestassem muita atenção para distinguir o falso do verdadeiro e concluiu sua carta, pedindo a Deus que os santificasse plenamente para que em todo espírito, alma e corpo, eles fossem conservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele acrescentou Aquele que os chama é fiel e fará isso. A verdadeira mensagem de Paulo Alguns cristãos tessalonicenses entenderam que Paulo estava expressando a esperança de que ele próprio viveria para testemunhar a vinda do Salvador. Isso os fez ficar ainda mais entusiasmados. Aqueles que tinham negligenciado seus deveres tornaram-se mais persistentes em impor suas opiniões equivocadas. Na segunda carta, Paulo começou a corrigir o equívoco deles. Antes do retorno de Cristo, aconteceria coisas importantes, preditas pelas profecias. Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por cartas supostamente vindas de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama, Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 4. Ninguém deveria ensinar que Paulo tinha advertido os Tessalonicenses de que Cristo viria imediatamente. O apóstolo advertiu os cristãos a não receber essa mensagem como se fosse sua. Ele enfatizou que o poder papal descrito pelo profeta Daniel ainda não tinha se levantado contra o povo de Deus. Até que esse poder realizasse seu trabalho blasfemo, seria inútil aguardar a vinda do Senhor. Provocações terríveis oprimiram a igreja verdadeira. O mistério da iniquidade já havia entrado em ação. Eventos futuros, segundo a ação de Satanás, ocorrerão com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Paulo escreveu sobre os que, intencionalmente, rejeitariam a verdade. Deus lhes enviará um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Ele retirará seu espírito, deixando-os sobre a depender dos enganos que eles amam. Assim, Paulo descreveu a obra desse poder maligno que devia continuar por longos séculos de escuridão e perseguição antes da segunda vinda de Cristo. Ele aconselhou aos cristãos tessalonicenses a assumirem corajosamente a obra diante deles e a não negligenciarem seus deveres nem ficar desocupados. Depois da ardente expectativa de serem libertados imediatamente, a rotina da vida parecia insuportável. Então ele os exortou. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 5 O apóstolo mostrou a eles seu exemplo de dedicação em assuntos terrestres enquanto trabalhava na causa de Cristo. Ele repreendeu aqueles que tinham se entregado à preguiça e ao entusiasmo sem objetivo. Então ordenou que eles trabalhassem tranquilamente e comessem o seu próprio pão. Paulo concluiu a carta orando para que em todos os trabalhos e provações da vida, a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo fossem o conforto e o apoio daquele povo. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse postraumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos, entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.